Deve de saber! Chupando rales Mais uma canção pra sofrer, bebê Sucesso, Marília Tavares Para o bevete Vamos cantar, vai! Culpado Eu mereço o adjetivo de culpado Eu fui incompreensivo até chamei de drama Os meus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te fizer com o meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que está do inimigo Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei com essas palavras De perto como eu te amo Do nada mensagei visualizada E gudei quando eu vi o digitar Me recebi Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de um pistão Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse estilo dessa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei com essas palavras De perto como eu te amo Do nada mensagei visualizada E gudei quando eu vi o digitar E recebi Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de um pistão Se dependesse de um pistão Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama É uma pena, eu não sei quem você ama Oi! Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de um pistão Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dovo desse chip essa semana Eu virei dovo desse chip essa semana Todas as canções me fazem lembrar você Mais uma canção atualizada no repertório Pra bater nos paredões Vamos cantar esse apaixonado Chupando rales Para o Pivete Contando São 126 capítes E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado Deixado O que faço? Estou vendo o meu canto Futuro levado meu Roubado Bora! Estou negociando com a solidão Estou tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Estou negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da alta estação Se vá Eu nem quis te derrubar as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te derrubar as contas Nós dois não mais existem Só ficaram 126 capítes Bora! Chupando rales O cantor apaixonado Bora Pivete Estou negociando com a solidão Estou tentando convencer Estou tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Estou negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da alta estação E se vá Só vocês, vai! Eu nem quis te derrubar as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te derrubar as contas Nós dois não mais existem Eu nem quis te derrubar as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te derrubar as contas Eu nem quis te derrubar as contas Nós dois não mais existem Só ficaram 126 capítes Só ficaram 126 capítes Só ficaram 126 capítes Tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso vai ter fim Tive que viver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Amazine Então vem c will Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem c out Amor Me prende em você Então vem c out e fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer não existe É tão surreal Não existe Não existe É história de amor, que acaba resistindo o amor Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Chupando rales Mais uma canção, um repertório pra sofrer, bebê Chupando rales Pra tocar em todos os paletões da Bahia do Brasil Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Naqueles que tiram qualquer um Do rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo É essa vida de pilantra Bora minhas becas Dá volume no faredão Bora, pivete Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo É essa vida de pilantra É o kit preferido Beijar na boca chupando rales E tomando uma Ouvido chupando rales Bora, pivete Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado Eu tô com você Chegou me dando um beijo Naqueles que tiram qualquer um Do rolê Mãozinho em cima e canta, vai! Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra A galera que tá na frente do paredão Traz uma cerveja dessa pra mim que eu vou beber Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra E o nome de CH Produções ST Promoções Chupando rales Bota um anel no meu dedo Bota um anel no meu dedo Quero alguém parecido Quero alguém parecido Seu sapato neve o ar Então dá Então me explica essa foto sua Travou 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 Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E algum gosta de carinho Vai ser um petiche É pra ir Mãozinho em cima Solta a voz de canto com a gente Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Travou Travou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E algum gosta de carinho Vai ser um petiche É pra ir Mãozinho em cima Solta a voz de canto com a gente Vai Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Cadê meu Pix? Não tô te comprando Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Cadê meu Pix Nada ainda Não tô te comprando Cadê meu Pix Só tô te lembrando Cadê meu Pix Nada ainda Não tô te comprando Cadê meu Pix Pessoal Prestei a sorra do serviço Olha só que laranjada E meu Pix Nada E meu Pix Nada Tô precisando do dinheiro Pra pagar as contas atrasadas O meu Pix Nada O meu Pix Nada Prestei a sorra Só tô te comprando Cadê meu Pix Só tô te comprando Cadê meu Pix Só tô te lembrando Cadê meu Pix Chupando 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 Rares Cadê meu Pix Cadê meu Pix Só tô te comprando Cadê meu Pix Só tô te comprando Cadê meu Pix Brasil Fora o Brasil Cadê meu Pix 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 Caminhão Cadê meu Pix Cadê meu Pix Cadê meu Pix Fox Cadê meu Pix Stand Cadê meu Pix Cadê meu Pix Cadê meu Pix Cadê meu Pix Onde você sonhou e vai Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel, onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomará que ele te dar um aviso Tomará que ele te leve pra viajar Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel, onde você sonhou no Ivar Que faça amor contigo no Ivar Eiffel, onde você sonhou no Ivar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Faz um caminhão chegando do Maranhão colgado Sábado o pau quebrou e hoje nós pôr tá pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Mexeram o boi na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando com o ladinho Para minhas beck, tá bom, mano, pai, dois de zé Farra na cidade é bom, praia, bagote e balada Vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é Para, pivete Alô, meu parceiro, Albert C.D.Z Alô, Gerri C.D.Z Maião C.D.Z Natal C.D.Z Alô, Thales, com atualizações Para, pivete Alô, Brito, divulgações Estouro, pivete Chupando rares Mais um caminhão chegando no Maranhão com o gato O sabado o pau quebrou e hoje nós pôr tá pegado Tão tendo pé de serra embaixo do juazeiro Fechei o boi na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando com o ladinho Mas engolindo o cano e tiramos com o potinho Farra na cidade é bom, praia, bagote e balada Vaquejada Mas vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom, praia, bagote e balada Mas vaquejada é vaquejada Varedão potência, galera de Itatibaia Mas vaquejada é vaquejada Alô, meu parceiro Luquinha Santana, meu chofer moralizado Meu parceiro Giovanni Feitos, o brilho, seu evento em boas mãos Alô, Ingo Serra Preta, Parque Verde CH Produções, SP Promoções Bora, Belote Chupando Rales, o cantor apaixonado Bora, Belote Agora quer virar do avesso É mudar do fogo pro gelo Do nada resolver, presta Ah, começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fuder ou me fuder Eu tenho só que nem saber se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Chupando Rales pra tocar nos palestras E aí no Brasil Bora, meu parceiro, Renri Freitas E se, essa é o sucesso Bora, Belote Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu aí me machucar Arruma a B.O. pro coração Se eu for fuder ou me fuder Eu tenho só quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arruma a B.O. pro coração Se eu for fuder ou me fuder Eu tenho só quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagando Chupando rales O cantor ao paixonado Bora pra gente Chupando rales O cantor apaixonado Essa canção eu dedico com muito carinho A toda a galera apaixonada A volume Nossa, você e eu Nós estamos no céu Não é preciso Testemunhas Dei juiz, devo haver Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos indo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vi o mundo pra você E você nasceu pra mim Bora, pivete Chupando rales Pra tocar em todos os paredões Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia O nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos indo à toa Nosso amor é de A galera que tá no fundo do paredão Bebendo, canta, vai Assim é o nosso amor Vocês E a força que amarra a gente Vem do coração Traz uma cerveja pra mim que eu vou beber, vai Assim é o nosso amor Que vai ser pra sempre assim Eu vi o mundo pra você E você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vi o nosso amor E eu vi o mundo pra você E você nasceu pra mim Assim é o nosso amor E você nasceu pra mim Eu vi o nosso amor E você nasceu pra mim Eu vi o nosso amor E você nasceu pra mim Hoje eu quero te amar lá em casa Dizer que eu amo a tua sentada Bora, pivete, pivete, pivete Chumano Rales, abatemos os paredões, falou meu parceiro Soneca Paredão, Guilherme Santos, Alô Gato Preto, bora meu parceiro Galego Paredão, Caminhão Transforme, bora meu parceiro Marcelo. Chumano Rales, e é vetório novo, pra bater nos paredões da Bahia do Brasil. Eu poderia te enganar em ti, fingir que esqueci, mas a verdade é que eu vivo a sonhar. Me perdoa, não fui santo, errei. Esse é meu último pedido, loucamente assim eu só te amei. A galera que tá bebendo, mãozinha em cima e diz, vai. Volta, volta, vai. O seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo. Volta, volta, vai. A nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Eu poderia te enganar em ti, fingir que esqueci. Bora, meu gordinho, bora bebê. Mas na verdade é que eu vivo a sonhar. Em ti revoltar. Me perdoa, não fui santo, errei. Teodoro divulgações. Esse é meu último pedido. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer. A galera de Teodoro Sampaio, quem tá bebendo vai cantar. Só vocês, só vocês. Volta, volta, vai. O seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo. Volta, volta, vai. A nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Só sobrou a minha dose e a sua. Vamos acabar a cachaça do bar. Chama! Mais uma canção pra tomar cachaça e sofrer. Bora, bebê. Chocando rales, o cantor apaixonado. Vamos cantar. A corta da ligação. Sua voz tá como é que estranho. Parece que tá no roger. É arrependimento pelo jeito. Tem alguém aí. Dá pra escutar. Te chamando pra deitar. Mas sua vontade é fugir dela até ela descer do lar. Bora, meus beckers! Fala uma desculpa, inventa o que quiser. Diz que desceu agora aqueles papos de mulher. Ô, Nassi, se ele achar ruim. Vai ser comigo tu aprender a transar depois de ver. Bora! Diz que desceu agora aqueles papos de mulher. Se ele achar ruim. Vai ser comigo tua primeira transar depois de ver. Chocando rales, o cantor apaixonado. Pra tocar em todos os paletões da Bahia do Brasil. Tá rolando! A porta da ligação. Sua voz tá como é que estranho. Parece que tá no roger. É arrependimento pelo jeito. Tem alguém aí. Dá pra escutar. Me chamando pra deitar. Qual a sua vontade é fugir dela até ela descer do lar. Atenção, vozinho em cima, quem tá bebendo diz aí. Fala uma desculpa, inventa o que quiser. Diz que desceu agora aqueles papos de mulher. Foda-se se ele achar ruim. Vai ser comigo tua primeira transar depois de ver. Fala uma desculpa, inventa o que quiser. Diz que desceu agora aqueles papos de mulher. Foda-se se ele achar ruim. Vai ser comigo tua primeira transar depois de ver. Dizem que paixomada é por isso que eu vou me vir agora. Vora, Pivete! Essa canção eu quero dedicar com muito carinho A todos os caminhoneiros do meu Brasil A galera que gosta da trecho de verdade Dava Lume e o Bora Sofrer Para Pivete A uma poeta dos caminhoneiros Dava Lume Pivete O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens andam porque não posso juntar Vou fazer o mundo todinho pra você Com bastante rodas pra te oferecer Uma cama em pérolas e diamantes O chão que tu pisas vai ser de brilhantes O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de prazer Abraçar minha galera Nos paredões Pendo água com a gente Bora Pivete Música Música O Quase é um ar em perfume francês Pra vocês irem ganhar Toda de uma só vez Acabam as paredes Você de cristal A tua piscina de água mineral Vou fazer o carro todinho Pra carregar nele o meu maior tesouro Se não for o bastante o que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te oferecer Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Parabéns! Chocando rales, o cantor apaixonado Pra tocar em todos os paredores da Bahia do Brasil Dá volume! E nome de CH Produções SP Promoções Chocando rales, bora pro vete Paredão, tropa de elite Tatinha Paredão Natinho Paredão Alô Galego Paredão E o parceiro Michel Paredão Godo Lopes Bora pro vete Chocando rales